E como fui me apaixonar por essa bandida, por essa maluca que só quis me usar Quis me enganar, me deu um chá de cama, como é que não cama nessa safada? Uh, 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 todo mundo falou, pra não chanar mas o meu coração chanou Uh, 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 é que ela tem fama, é ruim de amor, mas é boa de cama É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro suprimento, é que tá certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro suprimento, é que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro suprimento, é que tá certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro suprimento Em nome de Mix Produções, que nem Info e Coponete, tamo junto e misturado, papai Uh, 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 todo mundo falou, pra não chanar mas o meu coração chanou Uh, 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 é que ela tem fama, é ruim de amor, mas é boa de cama É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro suprimento, é que tá certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro suprimento, é que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro suprimento, é que tá certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro suprimento A rede é pioneira trevida Capitão de Campos Vamos junto Estourou papai É como diz o ditado Cabaneca não manda ou fecha Estava de boa em casa Tomando uma cana Usava em um chamado O rolê é verdadezana Eu já estava avisado Disse hoje, então já era Vamos pegar as novinhas Eita, rolê da miséria Foi o uísque, vodka, cerveja Volta uma, caspeira de cigarro Duas carteiras de parra A brigava com o lejo Os viados enchidos Deve tudo nessa porra Só não bebi a barriga Peguei o mal com o táxi Com o camarão de táxi Não deu certo também Eu não peguei dinheiro Tomaram meu cigarro Gastaram meu dinheiro Voltei pra casa dentro e vomitei No banheiro Foi o uísque, vodka, cerveja Volta uma, caspeira de cigarro Duas carreiras de pé Deve brigava com o lejo Os viados enchidos Deve tudo nessa porra Só não teria rapaz Falou meu parceiro de Anderes Minha galera maravilhosa Ele colocou na estação Um abraço Vá, redonçoso, construção Nossa Senhora de Nazaré Junto Tava de voo em casa Tomando uma coisa No sapinho chamado O rolê veio da distância Eu já tava avisado Disse hoje Não já era Vamos pegar as novinhas Eita rolê da miséria E põe o uísque Vótica, cerveja Volta uma, caspeira de cigarro Duas carteiras de barro Bebi, brigava com o lejo Os viados enchidos Deve tudo nessa porra Só não teve rapaz Peguei o mal com o táxi Com o camarão de táxi Não deu certo também Eu não peguei ninguém Fumaram meu cigarro Gastaram meu dinheiro Voltei pra casa livre Vomitei No banheiro E põe o uísque Vótica, cerveja Toma uma, caspeira de cigarro Duas carteiras de barro Bebi, brigava com o lejo Os viados enchidos Deve tudo nessa porra Só não teve rapaz E põe o uísque Vótica, cerveja Toma uma, caspeira de cigarro Duas carteiras de barro Deve, brigava com o lejo Viado enchidos Deve tudo nessa porra Só não teve rapaz Barre do Maracão Tamo junto, papai Chama no piseiro, bebê Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto O teu beijo No seu corpo Tu tem um toque Que me deixa louco Rotei, rotei, rotei E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tens É porque tu senta com farinha De neném É porque tu senta com farinha De neném Sabe por que que tu me tens É porque tu senta com farinha De neném É porque tu senta com farinha De neném Esse é o O peco do Natim Tamo junto E misturar Os ralajete Lago Alegre É nóis Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto O teu beijo No teu corpo Tu tem um toque Que me deixa louco Rotei, rotei E olha onde eu tô de novo E sabe por que que tu me tens É porque tu senta com farinha De neném É porque tu senta com farinha De neném Sabe por que que tu me tens É porque tu senta com farinha De neném É porque tu senta com farinha De neném E sabe por que que tu me tens É porque você tá com farinha de neném É porque você tá com farinha de neném Sabe por que que tu me é É porque você tá com farinha de neném É porque você tá com farinha de neném Henrique C10, moral papai, tamo junto! Mais uma estourada, papai! Cuida, menino cheio! Vem que nós revelamos! A sua amiga veio me falar E logo depois Que você foi desabafar E sobre nós dois O passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Nas tua cama dormia pelada Assim, ó! É que com ele você tenta comigo Você chega e senta com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até um papai diferente Deixa marcar na sua bunda E o seu corpo quente Pisa no meu é o seu corpo quente O passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama dormia pelada Na minha cama dormia pelada E com ele de meia e cobertor É que com ele você tenta comigo Você chega e senta com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até um papai Sabe que comigo até um papai diferente Deixa marcar na sua bunda E o seu corpo quente Oh, 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 oh Eu vou parar de doer, então Carentinha medicina Tão junto e misturado sempre, papai Meu parceiro do ano Chama no piseiro, bebê E esse tempo de correr atrás Já passou Esse coraçãozinho aqui Que tanto apanhar calejou Tô me amando mais E a volta por cima E agora a soma já muda a sua vida Oh, se prepara pra sofrer Se prepara pra chorar Se prepara pra roer Se prepara pra... Se, ó Quando vem essa boquinha Outra boquinha a beijar Oh, se prepara pra roer Se prepara pra ligar Se prepara pra sofrer Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha Outra boquinha a beijar Isso é o rio, papai Ah, Redondo Tiago Ah, Redondo Tiago Tô me amando mais Tô me amando mais E a volta por cima E agora a soma já muda a sua vida Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra roer Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha Outra boquinha a beijar Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra roer Se prepara pra chorar Vamos ver essa boquinha, outra boquinha beijar Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra doer, se prepara pra beijar Vamos ver essa boquinha, outra boquinha beijar Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra chorar, se prepara pra chorar Vamos ver essa boquinha, outra boquinha beijar O Marchaleta E do Iasson Chama 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 Não tá visualizando sua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer aceita Você tá tomando tão mal Nessa superação digital E é stories sorrindo, stories rebendo, stories dançando Jornal e chorando E é stories sorrindo, stories rebendo, stories dançando Jornal e chorando E ainda acaba me imbrando E aí, isso acaba me ligando 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 E aí E aí, isso acaba me ligando Eu chorei Eu chorei E aí, isso acaba me ligando 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 E aí, isso daqui Aí, isso acaba me ligando E aí, isso acaba me ligando O Filiac havelli E aí Quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tá sabendo, mas eu quero é cachorrada Só dá conta certinha, mas eu gosto Olha, quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tá sabendo, mas eu quero é cachorrada Só dá conta certinha, senhora É só botada nas cachorras Botada é safadinha, só nas puta, as puta Aí, é só botada nas cachorras Botada é safadinha, só nas puta, as puta Nas putariazinha, só nas puta Botada é safadinha, só nas puta, as puta Nas putariazinha, só botada nas cachorras Botada é safadinha, só nas puta, as puta Nas putariazinha Para de doentão Mas não soma de mais forte, papai Em nome de cajuína, que sabor Falou, meu parceiro, tô aí Minha galera de Lagoa Alegre Os rala, gente Essa safada, ela rebalou bumbum Que bumbum é esse? Bumbum gigante Que bumbum é esse? Bumbum gigante Que bumbum é esse? Bumbum gigante E pina esse cachorro vira lata E pina esse cachorro vira lata Bumbum gigante E pina esse cachorro vira lata E pina esse cachorro vira lata Bumbum gigante Chama no piseiro Falou, meu parceiro, sabe o mal do hino É satanata, ela rebalou bumbum Que bumbum é esse? Bumbum gigante Que bumbum é esse? Bumbum gigante Que bumbum é esse? E pina esse cachorro vira lata E pina esse cachorro vira lata Bumbum gigante Bumbum gigante E pina esse cachorro vira lata E pina esse cachorro vira lata Bumbum gigante E pina esse cachorro vira lata E pina esse cachorro vira lata Bumbum gigante Nesse cachorro vira lata E quem descalga-se no roubo da máquina E o que vem com o jantar E o que vem com o jantar Chama do Pato Zeca E Santo Amaro, São Paulo Tamo junto, papai O que é isso? 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 O que é isso?